E com esse binóculo eu vou encontrar a Estela. Estela, cadê você? Ninguém viu a Estela, não? Eu acho que ela foi por essa porta. Eu vou ver. Estela! Vini! Ué, Vini. Eu juro que eu ouvi a voz do Vini por aqui. Eu vou procurar, já volto. Vini! Vini! Oi! Estela! Ah, Estela, cadê você? Eu tô te procurando pra gente brincar. Eu acho que a Estela tá nessa porta. Vamos ver. Um robô! Oi, seu robô. Estela, vem aqui, meu robô, que eu encontrei a Estela. Robô, você não viu a Estela por aí, não? Ah, eu não entendo nada o que você fala. E vocês não viram a Estela? Ah, ela foi por aquela porta. Tem certeza? Estela! Surpresa! Eu tava te procurando pra gente brincar. Eu também, Vini. Eu criei um enigma super legal pra hoje. Ah, não? Sério? É! Olha só. Atrás dessas três portas, nós temos três tipos de vegetais. Eu quero saber qual é o vegetal mais fininho. Deixa eu ver se eu entendi. Três portas, três vegetais. E a gente precisa, assim, descobrir com a galera de casa qual o mais fininho. Exatamente. Vamos pra primeira porta. Vai lá. Vem comigo. Eu vou olhar aqui embaixo. Hum, é redondo. Hum, é vermelho. Hum, vamos ver. Um tomate! Tcharam! Um tomate redondo e vermelho. Ah, Estela, na primeira porta, então, a gente tinha, assim, um tomate. Exatamente. Que é meio redondo, né? Vamos ver a segunda porta? Vai. Tem um vegetal fininho por aí? Ah, Estela, de novo esse robô que eu queria te mostrar. Agora, é muito engraçado porque se eu tava procurando um vegetal fininho e aparece, assim, um robô meio gordinho, eu fico pensando, né? É muito esquisito. É esquisito. É mesmo esquisito. Mas coisas esquisitas acontecem no mundo, né? É verdade. É, só um pouquinho. Robôzinho, o que é que você tá fazendo aqui? Ah, quer brincar? Sabe o que é? A gente tá resolvendo um enigma sobre vegetais. Você é um vegetal? Não. Então, volta lá pro laboratório do doutor. Depois a gente brinca. Tá bom? Tchau. Pronto. Já posso brincar? Eu acho que sim. Então, vamos lá. Vai. Comigo. Vai. Uma abóbora! Uma abóbora gigante! Que legal, Estela. Ó, então, vamos pensar assim. Na primeira porta, a gente tem um tomate redondinho, vermelhinho, gostosinho, assim, suculento. Na segunda porta, a gente tem uma abóbora gigante. Falta a terceira porta. Vamos comigo? Vem, vem. Vamos lá. Muito mistério. Vamos ver. Eu vou espiar. Essas folhas eu conheço. É cor laranja. Um, dois, três e... Uma cenoura! Uma cenoura! É, Estela, então, vamos pensar assim, ó. Na primeira porta, um tomate. Na segunda porta, uma abóbora gigante. E na terceira porta, uma cenoura. Qual desses três vegetais é o mais fininho? Uma cenoura? Uma cenoura? Claro, Estela, uma cenoura! A galera é muito boa com enigmas, né? Muito. Eu acho que eles estão tão bons com enigmas quanto são assim em comer cenoura na hora do almoço. Ai, eu adoro comer cenoura. Vini, sabe uma história legal sobre as cenouras? É que elas crescem dentro da terra. É, e elas precisam ser bem fininhas e bem compridas pra puxar a água que fica lá embaixo. Ai, que legal. Elas também são super importantes pro nosso crescimento. Ai, eu adoro cenoura. E sabe o quê? A cenoura, assim, é a comida favorita dos coelhos. É verdade. E eu como muitas cenouras, assim. Bom cenoura, cenoura carada. Eu fiquei pensando... O que será? O que será?